Turma, parada é o seguinte, deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Temos aqui o Benzema, o Arnaltovich, o Felipe, o Firmino e o Oiarzaba. Vamos pegar o Benzema. Não me agrado tanto, queria o Tots dele, né mano, 98, mas já temos aqui o Abdi Pelé e o Dempsey. Esse Dempsey sempre me aparece, mas eu nunca uso ele, por quê? Quando ele aparece, vem uns caras melhor do que ele. Como é que eu vou deixar fora o Abdi Pelé, que foi o homem do draft de ontem? Simplesmente, ele destruiu o draft de ontem, o Messi tem aparecido direto também, olha a carinha do Messi, mano. Não vê se não tá fofinha essa carinha dele, né? Esse sorrisinho dele não dá, né? Vem pra cá, Messi. Mas antes, deixa eu mostrar o nosso patrocinador, o Speech, pra quem não conhece. É um fantasy game aí, onde você pode montar o seu time da melhor maneira possível e o melhor de tudo. É de graça. E tem várias ligas disponíveis pra você jogar. Tem Copa do Brasil, Brasileirão, os campeonatos europeus voltaram, também tem no Speech. E, manos, tem inclusive a Libertadores que tá rolando aí durante a semana. Se liga, dá pra você montar um time pra Libertadores, você consegue ver todas as estatísticas, as partidas, os goleadores, quem deu mais assistência, tudo direitinho. E o melhor, dá pra você criar uma comunidade pra jogar contra os seus amigos, tá? Então, manos, fiquem ligados, eu vou deixar o link aqui pra você fazer sua conta, baixar o Speech aí e jogar. É de graça. E é um fantasy game maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Dá aquela força. Bora lá e baixe o Speech. Ok, ok. O ataque tá formado. A gente começa aqui pelo volante, não foi tão legal assim, todo mundo com 75. Vou pegar aqui, velho, campeonato francês. E vamos pro meio campo central agora. Você já deixou o like? Deixa que é importante, tá? E também se inscreva no canal, rapaziada. Tem aqui Gravenbert e o Cross. Vou pegar o Cross, né? O Gravenbert tem o Tots dele que, mano, é muito bom. Vai que aparece. Paquetá. Uma boa pedida. Então já vai linkar com o Messi, pelo menos. Vamos pra zaga. Talvez o zagueiro mais apelão do jogo. Éder, Militão, Tots. Só talvez. Aqui no outro zagueiro a gente não se deu muito bem, né? Tem esse cara aqui, mas vou pegar o Shul, que é melhorzinho. Mas não gosto tanto dele também. Lateral esquerdo. Olha a cartinha da Libertadores. Teve alguém que comentou assim, Lucas, faz logo o draft da Libertadores. Eu já fiz. Eu já fiz o draft da Libertadores. Você tem que caçar aí no canal, porque eu posto muito vídeo, mano. Cancelo, Robertson, Renan Lodi. E agora? Acho que vou pegar aqui o Cancelo. Será que vem algum apelão na direita, rapaziada? Thiago Mendes. Pelo menos vai me linkar ali com o Militão e também com o Paquetá. Até que tá formando um time legal, mano. E agora temos aqui o Lopes. Eu acho que o Lopes não seria o indicado. Tem o trap. Vamos pegar o trapzinho. E agora a gente terminou o time titular com 91 de classificação. Dá pra melhorar isso aqui, é claro. Mas depende dela. Única e exclusivamente dona EA Sports. Ah, rapaziada. Voltando ao canal secundário de games, o Lucas Games, tá? Então, se você não assistiu o vídeo que saiu lá, vai lá dar uma moralzinha. Vamos voltar, ativa naquele canal também. E o Fute Meme que tá rolando o vídeo direto. Pegar o maior overall aqui. Já vou pegar aqui o goleirão, mano. Bom, o goleiro Aikon seria perfeito, né? Mas deu ruim aqui no gol. A gente já tem um goleirinho titular ok. O problema vai ser o entrosamento, porque aquele Xul deve vazar do time. Oxe, o blend aqui seria lindo. Tem um Kimmich. Eu acho que vou pegar o Kimmich, tá? Já que a gente tem o Xul ali, vamos pegar o Kimmich. Vamos deixar assim. A gente tá com o goleiro do campeonato alemão. Goleiro alemão também. Tá. Tá, tem que melhorar esse banco aqui. Não tá nada bom. De magia. O problema de magia é que a gente tem um Messi lá, né, mano? Mas também, se eu não pegar ele, eu vou pegar aqui, hein? Estamos na reta final aqui desse time. Oxe, calma. Agora foi pesado. Rashford. Interessante demais. Fato. Davis também. Cara, o Davis é mais indicado que o Rashford. Porque, olha o Rashford. Onde é que eu vou encaixar nesse time? Não encaixa, tá vendo? Então, eu vou pegar o Davis. Talvez não tenha sido a melhor escolha. Não. Mas vamos deixar o Davis aqui. Vamos fazer essa troca aqui, ó. O Kroos vai pra volante. Vai pra 92 aí de entrosamento. A gente deu uma arrumada legal. Falta trazer o Lewandowski e Tots. Mano, se aparecer o Lewandowski e Tots, eu vou sair correndo aqui, velho. Feliz da vida. Porque a gente vai tirar o Benzema. Lá vai dar muito bom. Senhoras e senhores, Lewandowski e Tots. O TikToker mais amado do mundo. Simplesmente, Lewandowski e Tots apareceu aqui dentro do Benzema. Mano, que sorte, velho. Aí, na moral, manos. Eu gosto muito do Barça, tá? Eu sempre falo isso pra vocês. E o Lewandowski foi pra lá. Quero que o Lewandowski jogue muito bem. Tanto ansioso pra começar os jogos oficiais do Barça pra ver se esse time vai da liga. Porque, mano, o Barcelona tá contratando que nem maluco. Cole na direita. Ou então pegamos o Keane aqui. Vou pegar o Cole, vai. Se eu precisar trocar o Messi, a gente vai de Cole. Cara, Lewandowski do Barcelona. É isso, tá? Opa, Vini Jr. também é uma boa. Vini Jr. também é uma boa aqui pra gente. Obviamente que o Abdi Pelé ali é melhor. Mas o Vini Jr. se a gente precisar, dá até pra me botar no lugar do Messi. Porque o Messi é o Messi. É bom. Só que esse Messi não é tão rápido assim, né? E aí, pá. A gente bota o Vini Jr. lá e ele dá uma destruída. Rapaz do céu, ainda veio o somzinho. No final das contas, ficou um time bem interessante, hein, amigos? Ficou um time bem da hora. Lewandowski Tots do Barcelona vai destruir. Tá. Aquele aí ainda é do Bahia de Munique aqui. Mas faz de conta que é do Barcelona, mano. Falando nisso, não vejo a hora de vir um novo FIFA, cara. FIFA 23. Por quê, mano? Vai ter contratações novas aí pra gente jogar. Draft com jogadores novos clubes. Ah, mano. Vai ser muito doido. E ainda vai ter um modo carreira jogador que eu vou mandar aqui no canal que vocês vão curtir. Enfim. Falta pouco. Falta pouco aí pra chegar o FIFA 23. Quem tá ansioso, comenta. Olha que timão que a gente fez, mano. Eu acho que o ponto fraco desse time aqui, infelizmente, tá aqui nesse zagueiro aqui alemão, véi. Zagueiro alemão aqui não rola muito, não. Mas não tem muito o que fazer. E a gente quase conseguiu um 192, né? Tamo com 191. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar o Lewandowski aí, mano. Tots. Vamos pegar o treinadorzinho. Opa, o alemão vai ajudar. Era isso. Pronto. Olha o entrosamento individual da galera. Não tem ninguém abaixo. De 7, tá? 7 é o nosso entrosamento pessoal mais baixo. Estamos com 192. Ainda tem o som ali pra... Nossa, mano. Tem... O time ficou da hora. O time ficou da hora. Vamos fechar aqui, tá? Curte muito esse time. Tem o Militão. Tem... Lewandowski. Cara, ficou da hora. Vamos pro jogo. Vamos ver se o time vai encaixar no campo. Também é importante isso. Esse é o nosso adversário. Tem essa cartinha do Martinelli que é boa demais também, né? E não sei se vocês viram ali, mano. Ele tem o... Van Dijk Tots. Van Dijk Tots também dispensa comentários. Bora lá, hein? Vamos ver se o time vai da liga. Vai pedir o Pelé já tentando aqui. Vai, 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 vai. Quase que ele chega primeiro. Tem que dar aquela aquecida no controle primeiro aqui, né, mano? Ah, não. Não gosto de sair perdendo, mano. Não gosto de sair perdendo. Boa, Davis. Tipo, não gosto de sair perdendo logo no início, né, mano? Boa. Esperando o Lewandowski dar opção de passe. Ai, ai, ai. Tá valendo. Tá impedido. Boa jogada. O time tá bem, o time tá bem. Aí, ó. É isso. Não é isso, não. Ah, esse é o problema. Nosso... Mano, o Davis corre muito, é verdade. Mas o Shul ali é lento, que é uma lesma. Então, assim, se a gente pegar um atacante rápido ali, pode dar problema. Falta pra eles. Bem jogadinho ensaiado. Militão, mano. Boa. Agora. Boa, Davis. Abre de Pelé entrando. Teres tagging bem demais. Vambora, vambora. Vai passar aqui. Ó o Messi. O time vai chegando. Vai paquetar. Perdeu a bola ali, mano. Davis vai ter que correr, hein. Ai, tocou por cima. Boa, goleirão. Boa, meu goleiro. Ó eu fazendo besteira, ó. 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 Eu querendo entregar o jogo. Tem que tirar daí... Pra fora. Mano, já passou do tempo pra gente tomar um gol. O time tá bobeando, velho. A gente tá... A gente não tá conseguindo armar no meio campo. A gente tá perdendo a bola no meio campo. Não estamos conseguindo criar. Vou ter que mexer nessa meiuca aí. Não tá legal, não. Quase de novo. Estamos levando sorte aqui. Ó o Lewandowski. Isso. Vai, leva. Ai, que mentira. Lewandowski. Não pode perder esse gol, pô. Agora, hein, rapaziada. Ai, mano. Olha o Van Dijk esticando a pernona lá. Já tinha passado dele a bola, mano. Inacreditável. Foi uma defesa do Van Dijk ali, mano. O maluco esticou a perna de um jeito... Mano. Eu preciso mudar meu time. Na bola não para. Leva. Só emenda. Isso. Pra tirar essa zica desse time, mano. Nosso time não tá tão fraco assim. Pra não conseguir jogar, né. Eu não tô falando pelo fato do adversário. Tá bem, mano. Pelo fato do nosso time não conseguir criar nada. Tá meio campo, meio engessado. Vou fazer uma troca aqui, ó. Botar o Kimmich mais defensivo. Deixar o cross no banco. E botar o som aqui na meiuca. Pra ver se a gente tem mais velocidade. Mais criação aqui. Davis tá jogando muito, mano. Davis tá carregando aqui o time atrás. Ele é o militão. Olha aí, ó. O que eu tô falando. Olha o Paquete tá lá, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu sei que o time ia se encaixar, mano. Mas não tava rolando. Agora já foi dois. Ele quer driblar o Davis, mano. Ele não tá conseguindo. Ele não desiste. Agora conseguiu. Só foi eu falar. Só foi eu falar, mano. Que boquinha, hein. Boa. Vamos trazer agora o Vini Jr. pro segundo tempo, hein. No lugar do Messi. Vai, vamos tomar agora. Agora é impossível não tomar. Boa, meu goleiro. Vai, Chu. Vai. Parece um tanque de guerra de pesado, mano. Olha o Vini Jr. Ele é bom nisso. Jogadaça. Boa. Abdi Pelé. Nossa, se faz. Levandóvis tá aqui pra cabecear também. Levandóvis que é brabo na cabeça, mas não deu. Bora, leva. Bora, bora, bora. Agora leva. Agora leva. Agora leva. Ai, nossa. Que gol foi esse, maluco. O Levandóvis meteu uma bica na bola. 3x0. Ele mexeu no time dele de novo. Botou o Leão. Provavelmente o Leão Tots. Ele tá tentando derrubar sempre assim. Aí não vai ganhar uma, né. Cara, agora que eu notei que a gente... Opa, passei errado. A gente juntou Vini Jr. E Paquetá aqui mesmo lá das crias do Mengão, pô. Tá agora, hein. Pra correr, Vini. Ó, que bolão, ó. Ah, tá impedido. Tá impedido. Que pena, senão ia ser um golaço. Ih, tá não. Tá não. Foi... Ele largou, ele não aguentou. Levandóvis, tô falando. Levandóvis. Mas Levandóvis, que respeita o melhor do mundo, da FIFA. Vamos pro segundo jogo, pô. Eita, lasqueiro. Um, dois, três, quatro icons. Foi isso? Cinco icons, acho. Ó, começar sem mudanças no time. Vamos ver se o time vai ficar engessado como tava na outra partida lá. No início da outra partida. O cara já veio driblando aqui, mano. Pô. Tá impedido, não, pô? Deidus já chegou ali, mano. Não deixando o Pelé jogar. Aí. Pegou. Messi. Não. Eu vou tomar gol agora. Errei ali, mano. Agora o Xu correndo, coitado. Olha isso, Kroos. Chega pra decidir o lance. Boa. No meio, no meio, no meio. Vai, Kroos. Golaço, 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 golaço. Vamos, Kroos. É isso. É isso que eu preciso de você, pô. Apareceu de surpresa ali, mas deu um toquinho na medida. Abdi Pelé contra o Pelé brasileiro. Abdi Pelé vai... Mandar... Ai, Davis. Não, não erra aí, pô. Agora vai matar aqui, pô. Davis marcando já aqui. Ó, o que eu tô falando? Davis tá jogando muito. Atrapalhou no ataque, mas a defesa tá monstro. Lewandowski. Velocidade não é muita dele, mas... Aí. Aí levou sorte, né, mano? Que isso, velho. O goleiro foi bem demais também. Bora, leva. Vamos fazer de cabeça, pô. Ai, é bola viva ali. Militão. Não, não. Vai ficar com ele, vai ficar com ele. Boa. Aí. Meu Deus. Valeu. Ai, tá impedido, tá impedido, tá impedido, tá impedido. É impedido. Segundo tempo. Fiz aquelas alterações que eu fiz no jogo passado. Então, entrou o som e Vini Júnior aqui. Boa jogada, mano. Ó, Lewandowski, ó. Ai, que defesa. Uh, som. Mano, sem ângulo nenhum. O som até bugou. Não sabe o que faz. 2x0. O Ney entrou bem. O Ney entrou bem demais. Já entrou ali mandando um calorão pra cima do Militão. Isso que é o Militão Tots. Que bola. Ai, que defesa. Lewandowski. Pra fora. Quem foi que bateu, mano? Lá atrás pro Lewandowski brigar. Ah, que mentira. Vini Júnior. Paquetá. Uh, 3. A dupla do Mengão tá forte. 3x0. Ó, Vini Júnior aqui, ó. Aí, ó. Ah, mentira, Bidi Pelé. Mano, ele errou o pulo, velho. Aí não. Aí quebra, né? Tá o Ney. Caraca, mano. O Ney passou no meio de todo mundo ali. Tinha muita marcação. O Ney conseguiu. Ó que bolão, ó. Será que vai dar? Quase. Hum, agora a gente toma. Agora a gente toma. Tomamos 87. Pelézinho tinha que deixar o dele, né, mano? Que isso. Quase que a gente tomou mais um no finalzinho. Vencemos por 3x1. Tamo no terceiro jogo. Epa. CR7. Tote vem aí. Sem mudanças de início, igual nos outros jogos. Vamos ver o que vai rolar. Mas o cara mesmo já vai mudar o time dele, ó. Classic Knight 76. Vamos pra cima. Pô, o que o Xuli tá fazendo aqui, mano? Vai, Lewandowski. Vai, Lewandowski. Ai, que mentira, mano. Escantei. Cadê o Lewandowski? Tá lá atrás, pô? Vamos. 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 Ele saiu com o goleiro pra fechar ali o primeiro pau. Eu cobrei antes. O Lewandowski meteu um voleio na trave. Abdi Pelé apareceu no lugar certo. Começamos bem, mano. Ai, ai, ai. Que bolão. Que bolão. Aí não perde. Aí não perde. Tudo igual. Não deu tempo de comemorar muito. Vamos pra cima já, mano. Vou tomar outro já. Saí. Saí errado. Que isso. Toda a minha felicidade. Foi um golaço. Do nada, 2x1. Nem parece que eu tava na frente, mano. Parece que eu tava perdendo o tempo todo já. Ai, se a bola passou aqui. Cadê? 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 Eu escondou a bola. Vou ter que mexer no time, mano. Tive que mexer no time, porque senão... Olha, vai vir uma goleada forte, mano. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Ai, que mentira. Vamos lá, leva. O cruzamento agora não foi naquele capricho. Não, Paquetá. Olha o Paquetá. Vamos tomar gol, mano. Ai, muito vacilo aqui atrás. Nossa, voltou pro cara ainda, mano. Vou chorar, velho. É o Traoreto Mutante, né? Tá me destruindo com esse ataque dele, velho. Vamos fazer o seguinte. Vamos ter que fazer loucura aqui. Cancelo vai ter que jogar aqui atrás. Cancelo veio pra trás. Vamos tirar o Schuller. Já tiramos, na verdade. Ah. Eu não aguento mais tomar gol assim, velho. Chutou a bola, foi, bateu e entrou no gol, pô. Caramba, tá 5x1, maluco. Primeiro tempo. Não foi falta? Ah, tá de sacanagem. Que isso, mano. Que isso. 6x1. Vamos chorar. Vamos chorar todo mundo junto, abraçado aqui, mano. Vamos, vamos, vamos. 6x2. 6x2. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, velho. 6x2 o placar do primeiro tempo. Parece impossível o empate e a virada, não parece? Vamos ver o que rola no segundo tempo. Boa jogada. Opa. Foi nada, foi nada. Olha o Lewandowski. Ai, pegou. Boa jogada. Pegou de novo. Que isso, mano. Vai, Lewandowski. Ai, sobrou logo pra ele. Ai, me quebra. Aí, boa. Ah, não, Cancelo. Vai na bola, pô. Pô, é isso que quebra, maluco. A gente tenta, tenta, tenta. O goleiro pega. Aí, pô, Cancelo não desistiu da jogada. Tava com a bola dominada, mano. Aí quebra, né, gente? A gente tá jogando bem. Segundo tempo, principalmente. Mas é o placar, velho. Tá maluco. Boa jogada. Ai. Vamos. 7x3, maluco. Que isso. Que gol chorado. Vai, Lewandowski. O maluco chuta e entra. É impressionante, mano. O maluco chuta e a bola entra. Acabou a partida. 8. Dolorido. 8x4. Deixa eu ver os números. Porque a gente conseguiu criar bastante oportunidade. A gente conseguiu chegar bem. Mas, mano, quando ele chegava no gol, ele era vassalador. Olha aí. 11 finalizações contra 11. A gente deu mais passe certo. A gente teve mais posse de bola. Mas, mano, ele simplesmente, com Traoré mutante e Cristiano Ronaldo Tote, chegava, chutava. Era gol. Bizarro, né? Poderia ter sido um placar um pouco menos elástico. Talvez um 5x4 seria o mais justo. Sei lá. Enfim. 8x4 dói, mano. Dói, turma. Que isso. Vamos embora depois dessa. Tamo junto. E até o próximo vídeo.